Bom, isto é uma aula inaugural, é o começo de um curso com o qual eu estava sonhando há bastante tempo. Eu acho que vamos começar agora com esse curso, eu diria, uma atividade fundamental de aprendizado mútuo. Paulo Freire, que foi um grande companheiro, tive o prazer de lutar ao seu lado, dizia que ninguém ensina nada a ninguém. Aprende-se junto, lendo o mundo. E é isso mesmo. E na minha idade, continuo aprendendo, com muito gosto. E assim serei até morrer. Acho que todos nós. Eu vou dar uma aula histórica para vocês, não no sentido de que vai ficar na história, não. O assunto é histórico. Porque, na minha opinião, é muito difícil entender o que acontece agora se nós não conhecemos o que veio antes. Então, o meu tema hoje será a origem do socialismo, como é que surgiu essa ideia, como é que surgiu esse movimento e a origem da classe operária. Eu acho que são coisas importantes. Se fosse uma aula comum, eu pediria para vocês me interromperem quando não for claro. Mas eu não vou pedir a vocês, porque o número é muito grande e a aula não aconteceria. Eu proponho fazer essa exposição a vocês, sem interrupções. vocês guardem, por favor, as dúvidas ou as objeções, porque, depois que eu terminar, sinceramente, espero que todos vocês possam falar para que eu aprenda também. A história começa com um evento importante, que foi a Revolução Industrial. Vou falar dela para começar, porque está na origem da classe operária, como nós a temos hoje, esta Revolução. Ela aconteceu no século XVIII e foi o resultado de uma evolução científica extremamente importante. O que hoje entendemos por ciências naturais, a química, a física, a matemática, se desenvolveram a partir do momento em que os dogmas religiosos foram colocados à prova, por pesquisas empíricas, desde a astronomia até plantio, a vida na nossa Terra, nos outros lugares. Enfim, houve um desenvolvimento científico extremamente importante, a partir do século anterior, do século XVII, nos anos 1600, em que os cientistas mostraram que a Terra não é o centro do Universo. O centro do nosso Universo é o Sol. Isso foi uma importantíssima polêmica em que Galileu, um dos nossos heróis, foi obrigado, para não morrer na fogueira, aceitar a versão bíblica de que a Terra é o centro e não se morre. E ele fez bem, senão ele arderia, o que não seria vantagem para ninguém. Só que ele não se aguentou, e depois de aceitar a versão, ele disse em italiano ainda, perussissimo e a ver. Não aguentou, e isso ficou na história. Mas ela é a base da Revolução Industrial. A Revolução Industrial não teria acontecido se essa ciência, que continuando nos surpreendendo e modificando nossas vidas, não tivesse uma base sólida. E isso que eu estou conversando não é contra a religião, nem de longe, mas dizer que essa polêmica, se aquilo que está na Bíblia é verdadeiro mesmo, se ela corresponde às provas das ciências ou não. Até hoje, existem os criacionistas que querem tomar a Bíblia ao pé da letra, e existimos os nós outros, junto com Darwin, que foi um grande revolucionário científico, entendendo o mundo, vamos dizer, racionalmente, a partir das chamadas evidências. A Revolução Industrial começa a acontecer com a invenção das máquinas, que são chamadas, desde então, de máquinas automáticas. Em que consiste essa revolução? Antes dela começar, toda a atividade produtiva humana era feita com a força braçal. A grande maioria, essa história é europeia, viu, gente? Eu não estou falando do mundo inteiro, a Revolução Industrial aconteceu na Europa, no século XVIII, em dois países, e apenas em dois países, na França e na Inglaterra. Depois, evidentemente, foi a todos os países, todos os 200 países que hoje compõem o mundo, são industrializados, têm a sua indústria, e têm também as suas universidades, e os seus laboratórios, enfim, uma vida científica muito ativa. Qual foi a Revolução? A atividade produtiva até então, que era principalmente agrícola, fundamentalmente era preciso produzir comida, né? Portanto, cultivar vegetais e criar animais, para que nós pudéssemos nos alimentar. Isso era feito no braço mesmo. Mas havia também, já, nessa época, uma importante atividade, que eu vou chamar aqui de pré-industrial, que era desenvolvida por homens e mulheres com instrumentos, eu diria, movidos pelos braços e pela força das mãos das pessoas, mulheres e homens. Vou dar um exemplo que é realmente importante na época, e ainda continua hoje importante, que é a produção de roupa. ou seja, fiação e tancelagem. Na Europa, onde houve a Revolução Industrial, essa atividade era feita no inverno. Nos países em que a temperatura cai abaixo de zero no inverno, em que, portanto, tudo gela, a atividade agrícola é impossível. Então, durante três meses a cada ano, o camponês não tem o que fazer na sua atividade fundamental. Os campos estão gelados. Então, o que você faz? O que pode ser feito? Fiar e tecer. E esta era a grande atividade, nessa época, das mulheres, sobretudo, a atividade de fiar, que exige dedos, eu diria, sensíveis e finos, que não é bem o caso dos homens, a atividade se dividia entre as mulheres que fiavam e os homens que teciam. Um tear manual, não sei se alguém já viu, não é uma mesa, mas é uma engenhoca de madeira grande, em que o tecelão move os fios até entrelaçá-los e criar o tecido. Qual foi a revolução? Foi criar teares e criar máquinas de fiar, que não exigem mais a energia do corpo humano. Ou seja, esse é o ponto central. Começou-se a usar a energia dos rios. As primeiras fábricas, foi dessa ocasião que se inventaram as fábricas, não havia isso antes. O trabalho fabril era feito em casa por trabalhadores que eram donos dos seus meios de produção. Esse é um ponto fundamental. O camponês era dono da sua terra. Em geral, não era. Ainda havia muito de feudalismo na Europa. O dono da terra era geralmente um nobre, um descendente dos generais que destruíram o Império Romano. A Europa, nessa época, é herdeira do Império Romano. Enfim, para não me desviar do assunto, percebeu-se e construiu-se engenhocas que tiravam a força do seu movimento da corrente, corrente de água, dos rios. Toda a revolução industrial se deu dessa maneira. As fábricas eram necessariamente a beira de rios e movido por moinhos muito semelhantes às que nós hoje usamos para gerar energia elétrica, não é verdade? Mas a energia elétrica já é um resultado químico, físico-químico da energia da água, que se transforma em energia elétrica. Isso que nos ilumina e que me permite falar sem gritar, e vocês consigam me ouvir. A revolução industrial foi fundamentalmente isso. Começou com máquinas movidas à corrente marítima, como já havia moinhos, por exemplo, esses já eram mais antigos, também movidos ou pelo vento ou pela água. E, o que foi absolutamente revolucionário, inventou-se uma máquina movida não à água, mas a um subproduto da água, que é o vapor. A máquina a vapor foi inventada, eu diria, várias décadas depois, e aí, evidentemente, as fábricas puderam ser construídas em qualquer lugar, porque não precisavam estar junto ao movimento da água. Era a queima, o fogo, por ter análise, gera o vapor, e o vapor, não é simples entender isso, move navios, trens, motores, e assim por diante. E esse passo da passagem da energia hidráulica para a energia do vapor foi absolutamente fundamental. O fato que eu quero salientar aqui é que a fábrica que foi inventada, que é um lugar em que estão as máquinas, em que estão os dutos que levam a energia para essas máquinas, são muito caras, não é para qualquer um. Isto é a origem do capitalismo. Antes do capitalismo, antes da Revolução Industrial, por mais humilde que fosse a família, ela tinha os seus próprios meios de produção. Então, isso que é tão natural para nós, não existia. Não havia trabalho assalariado. Não tinha isso, que alguém que trabalhava por um salário, a não ser os criados dos nobres. tinha uma quantidade não pequena de homens e mulheres que trabalhavam nos castelos, nas mansões em que a classe alta vivia, sem mexer um dedo, porque exatamente tinha uma enorme criadagem. Esta criadagem recebia salários. Como é que surge o trabalho assalariado? Isso é fundamental. Isso é uma coisa que eu cheguei à conclusão recentemente. Ainda não pus muito à prova, não escrevia a respeito disso, mas vou escrever. O trabalhador assalariado é o sucessor do escravo. Por incrível que pareça. como era preciso mão de obra. Vamos pegar um caso próximo a nós, o Brasil. Quando os portugueses chegam ao Brasil, a Revolução Industrial não tinha ainda nem sequer começado, mas os portugueses vieram aqui para ficar ricos. E tentaram escravizar os indígenas. Isso estava na lógica do tempo. Não eram os portugueses só que faziam isso, os ingleses, os holandeses, todos, todos que conseguiam, sobretudo, aprisionar pessoas de outras culturas, de outros continentes, e escravizá-los, como foi feito durante tanto tempo em nosso próprio país, em nossa história. Nós tínhamos, portanto, um mundo em que o trabalho propriamente livre era de camponeses e sua família e artesãos profissionais que tinham um longo aprendizado, tinham que trabalhar com o mestre durante anos, praticamente sem ganhar nada, só a subsistência, e depois de fazer uma prima, uma obra-prima, primeira obra, recebiam o diploma para poder explorar outros enquanto mestres. O sistema era esse. O que eu quero insistir, porque é importante, é que não havia trabalhadores sem meios de função. era um deles, porque simplesmente eles as fabricavam. Quem é que fazia os instrumentos para os camponeses? Os camponeses. Os camponeses faziam tudo, faziam os móveis da casa deles, faziam a roupa, tecendo e, fiando e tecendo, faziam tudo para si. a mesma coisa com os trabalhadores do couro, trabalhadores da madeira, trabalhadores dos metais, os metalúrgicos hoje em dia, eram trabalhadores manuais que foram instruídos por longos anos de aprendizado com alguém que os explorava mesmo, que era o mestre, e depois passaram a explorar outros. A revolução industrial mudou isso completamente. Esse é o ponto central da minha aula. Porque os trabalhadores que tinham seus meios de produção perderam essa condição porque era muito caro para eles. Uma coisa é você conseguir um tear manual, que era geralmente construído pelo próprio tecelão. Ele sabia fazer isso. Todos eles sabiam manejar instrumentos, trabalhar madeira, os teares eram de madeira, as máquinas de fiar também eram de madeira. Enfim, sem insistir nesses detalhes, surge uma classe trabalhadora que precisa trabalhar para ganhar e para viver e que não tem as máquinas que cada vez mais substituem o trabalho manual. Surge uma nova classe, aliás, desculpe, duas novas classes no mundo, principalmente na Inglaterra. Depois, rapidamente, na França, Bélgica, enfim, na Europa Ocidental. A classe trabalhadora assalariada. Por que não se podia usar escravos? no Brasil se tentou. As primeiras fábricas que ainda na época da colônia foram erguidas no Brasil, tentou-se fazer com que fossem movimentadas pelo trabalho escravo. E, pelo que eu sei, fracassou. Além da importante ação dos jesuítas e da igreja de impedir a escravização dos indígenas, o debate, isso vale a pena vocês saberem, porque a mim, pelo menos, impressiona muito. A escravidão humana que todo mundo praticava tinha por base a ideia de que os escravos não eram seres humanos. Eram como se fossem animais. e, de acordo com a religião, por serem animais, não tinham alma. Então, eles podiam ser comprados, vendidos, torturados, punidos e mortos. Como se mata um boi depois que você não precisa mais do trabalho dele puxando o arado e come o boi. não éramos antropófagos, não se comiam os escravos enterrados. Mas era uma classe social. E essa classe social foi substituída por homens livres e mulheres livres que recebiam um pagamento. isso foi uma transformação social extremamente importante. A sociedade da época mudou fundamentalmente. Surgiu uma nova classe dominante e uma nova classe trabalhadora dominada, mas não escrava mais. E essa é a origem de tudo que eu queria dizer para vocês, do socialismo, dos sindicatos, das cooperativas, da luta de classes. É o mundo que nós temos hoje. É uma herança dessa enorme transformação que ocorreu inicialmente na Inglaterra e na Escócia e depois gradativamente em todos os demais países, recentemente no nosso próprio país. os trabalhadores que iam para as fábricas eram principalmente camponeses expulsos das suas terras. Por que que eles eram expulsos? Porque, nominalmente, as suas terras pertenciam a algum nobre, algum senhor feudal, algum conde, algum marquês ou algum barão, e estava se desenvolvendo, na época, o comércio. Isto foi fundamental. A revolução comercial, e este é um assunto que eu não vou poder me estender, porque senão o tempo não vai dar, mas pensem na descoberta do Brasil. Este tipo de coisa que aconteceu conosco, com Pedro Alves Cabral, em 1500, estava acontecendo literalmente no mundo inteiro. Os portugueses não vieram só para o Brasil, foram para a Índia. Antes disso, tinham feito colônias portuguesas pela África, que só ficaram independentes mais ou menos recentemente, em 1974. Então, surge uma classe que não é escrava, isso é fundamental, portanto, são cristãos, têm alma e, portanto, vontade própria, que até certo ponto pode ser e deve ser respeitada. Mas ninguém tinha ainda se preocupado com isso, estava começando. As primeiras fábricas, e eram muitas, e quem tinha essas fábricas ganhava rios de dinheiro, porque a energia era fundamental e era muito mais barata essa energia a vapor do que a energia humana. Então, surge um novo tipo de atividade econômica que arruína, por causa do livre mercado, toda a produção manual, toda a produção à moda anterior. Por quê? Não só porque os produtos eram muito mais baratos, como também eram mais homogêneos. O trabalho feito por nós, seres humanos, tem, de vez em quando, você tem mais força num braço do que no outro, você cansa, enfim, os produtos não eram tão perfeitos, as máquinas eram perfeitas. Daí surgiu, e esse é um acontecimento histórico, de grande importância para nós, a ruína dos tecelões. Os tecelões continuaram desesperadamente a procurar tecer, fazer o que faziam sempre e vender. E, de repente, não conseguiam vender mais, a não ser pelo mesmo preço baixo do produto maquinal, e eles morriam de fome. Houve levantes de tecelões. Esse é um ponto que eu quero que vocês entendam. O mundo anterior ao capitalismo, o capitalismo, o capitalismo surge aqui, protegia os trabalhadores, eram leis. Como eu tentei explicar para vocês, trabalhadores manuais, com mestres e com aprendizes e com oficiais, e assim, para toda uma hierarquia, esses trabalhadores tinham direitos. e o grande direito deles era nunca mudar a maneira de produzir. Os tecelões nas cidades e também as fiadoras, enfim, eram obrigadas a trabalhar não atrás de paredes, mas à vista de todos. Tem pinturas mostrando isso. Por quê? Porque havia fiscais. Os fiscais iam ver se aquilo que estava sendo feito era exatamente como era feito pelo bisavô. Era um pecado, era um proibido de inovar, mesmo que fosse muito melhor, não podia inovar. A lei era essa. Deus nos ensinou como é que se faz e nosso tataravô começou a fazer, agora nós temos que fazer igual. Era, na verdade, a tentativa de manter a qualidade dos produtos. E a máquina arrasou isso tudo, porque a máquina não faz igual ao ser humano. A máquina não funciona na rua para alguém olhar para se estar fazendo do jeito que era feito antes. os tecelões e as fiandeiras fizeram abaixo-assinado ao Parlamento inglês, pedindo meramente o cumprimento da lei. Não pode, não é possível, não é aceitável. O que vocês acham que aconteceu? O Parlamento inglês respondeu aos tecelões dizendo o seguinte, é, vocês têm razão, de fato, não devíamos deixar, mas se nós não deixarmos, outros países vão fazer as máquinas, vão fazer as fábricas e vão ter o mercado da gente. A grande exportação da Inglaterra naqueles anos, 1700 e tanto, eram exatamente os tecidos e as roupas. E eles deram esse argumento econômico, diria eu, provavelmente verdadeiro. Agora, isso significou a ruína do trabalho manual. Foi uma tragédia. Houve reações quando a máquina a vapor começou a ser usada e as fábricas não eram mais necessariamente a beira do rio. Elas eram construídas nas cidades e, curiosamente, antes de começar a funcionar, pegavam fogo. Tinha um monte de incêndios. Quem será que botava fogo nelas, não? Os que iam se arruinar se elas começassem a funcionar. Isso é um episódio importante da luta da luta de classes. Os trabalhadores manuais reagiam através do que passou a história com o movimento de quebradores de máquinas. e a coisa foi tão grave na Inglaterra, a quantidade de fábricas queimadas era tão grande que, possivelmente, a revolução industrial seria brecada. Qual foi a adulta reação? Pena de morte. Quem quer que queimasse uma fábrica seria enforcado ou, enfim, executado. esse é o início da luta. E, efetivamente, a produção industrial tornou-se a única viável. Agrícola, não. Agrícola continuou. Mas a atividade manufatureira vem de mão foi totalmente transformada em macronufatura. A produção por máquinas. Agora, eu preciso falar um pouco das condições de trabalho, de remuneração, desses novos trabalhadores que, por serem pais de família, tinham filhos, queriam, provavelmente, também ser trabalhadores, foram chamados de proletários. proletários. Proletários vêm de prole, e proles são nossos filhos. Então, os proletários eram as pessoas que a única coisa que eles tinham eram seus filhos. As condições de trabalho nas fábricas são, literalmente, inacreditáveis. Eu tenho muitos testemunhos históricos, não estou inventando, mas os trabalhadores das fábricas ganhavam tão mal que não conseguiam comprar alimentos sadios. Eles compravam leite em que eles punham cal, porque é branco também, se mistura com a água, etc. E a mesma coisa com a farinha de trigo, tudo era falsificado porque era barato. Porque é o que eles podiam comprar. E aí vem uma história da primeira cooperativa que surgiu na Inglaterra em 1844 e que, nessa condição, é uma primeira tentativa de trabalhadores melhorar suas condições de vida. Eles fizeram greve, as greves desistiam e perderam, não conseguiram o que queriam e foram despedidos. E aí eles tinham que decidir o que fazer, porque, certamente, ninguém os empregaria mais. E eles criaram, então, a cooperativa de Roche dele, que é a chamada mãe das cooperativas. Era gente muito genial. O socialismo foi inventado neste momento. O que é o socialismo? É uma atividade coletiva, pode ser agrícola, industrial, o que for, em que ninguém manda e ninguém obedece. essa é a base do socialismo. Nós queremos uma sociedade de iguais. A Revolução Francesa, que foi mais ou menos contemporânea, nos beneficiou com um tríptico, com três palavras, que até hoje, a meu ver, são decisivas para nossas lutas. Liberdade, igualdade, fraternidade. Eu diria que essas palavras têm uma enorme atualidade para nós, brasileiros, em 2015. E para os americanos, e para os holandeses, enfim, para todos. A Revolução Francesa, eu vou falar dela muito superficialmente, senão o tempo não vai dar, vocês vão morrer de tédio, mas a Revolução Francesa foi uma revolução de camponeses. Ela coincide com essa Revolução Industrial, 1789, mas quem fez a Revolução, que foi para as ruas, que conquistou a Bastilha e inaugurou o primeiro regime democrático, foram camponeses. E a história, eu vou dizer, muito rapidamente, por causa do tempo, mas estarei pronto a esclarecer mais quando a gente for conversar, mas, basicamente, eram camponeses tangidos pela fome. Naqueles anos, as colheitas eram muito ruins, por razões provavelmente climáticas. e os camponeses invadiam as cidades, iam até Paris, isso é na França, pedi pão para poder viver. E aí, a linda rainha da França, que era, aliás, do meu país, austríaca, eu venho de lá também, mas não sou rainha nem nada. mas ela ficou, era uma mocinha, ela virou para eles, se eles não têm pão, por que não comem bolacha? Bom, isso custou a cabeça dela, ela foi decapitada. Não por ter falado isso, mas por todo o desenvolvimento que a Revolução fez a partir desses primeiros impactos. O príncipe Pedro Kopotki, príncipe russo, fez a melhor história da Revolução Francesa que eu conheço. Há muitas, porque o acontecimento é de importância enorme, para todos nós. Por que que eu considero, eu li várias histórias da Revolução Francesa, por que que eu destaco a história escrita por um príncipe russo, que era, entre outras coisas, geógrafo, e anarquista? Porque é a única história da Revolução que eu conheço, também não li todas, que destaca o papel do povo, o papel, principalmente, dos agricultores, que era ainda a grande massa de trabalhadores. A Revolução Francesa foi um ponto de virada da história da humanidade. Ela foi importante não só pelo que ela trouxe de inovador, liberdade, igualdade, fraternidade, ela foi extremamente importante porque ela espalhou isso pelo mundo, não ficou só na França, o sucessor dos líderes da Revolução Francesa, era um jovem, não francês, mas general, Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte tornou-se, mais tarde, o imperador da França. a importância de Napoleão foi enorme. Por quê? Porque todos os outros países que estavam verificando o que acontecia na França, e a França era um país extremamente importante, e os diferentes monarcas, os alemães, os russos, os ingleses, e assim por diante, declararam guerra à França. que não acabaram com a Revolução Francesa. E Napoleão se distinguiu, era o grande general, na verdade, muito moço, 24 anos ainda, mas venceu, por incrível que pareça, venceu. Derrotou os exércitos austríacos, alemães, ingleses, e assim por diante. E ocupou esses países. Isto é uma parte da história do Brasil. Vocês todos sabem disso. Foram as tropas de Napoleão que ocuparam Portugal, no começo do século XIX, 1800 e pouquinho, e a corte inteira, o rei, a rainha, os cortesãos, os ministros, e a caixa forte do reino vieram para o Brasil. e o Rio de Janeiro se transformou na capital do Império Português. Eu estou contando esse fato que, para nós, é fundamental. O Brasil, que é hoje o Brasil, o país independente, democrático, do qual nós temos o direito de nos orgulhar, nasceu com Napoleão. Napoleão não quis fazer nada disso, não era isso que ele queria. Ele queria defender a Revolução Francesa, da qual ele era o herdeiro. Mas ele realmente ocupou não só Portugal, mas a Espanha antes. Napoleão era, digamos, um pouco, eu diria, convencido demais. Quando ele derrotou os exércitos dos outros países, ele não derrotou o exército inglês. Por quê? Porque era uma ilha. havia um mar entre França e Inglaterra. Não muito grande, dava para atravessar, mas, numa guerra, se você vai ter que atravessar um braço de mar, o outro lado já está lá com os canhões e acaba com você. Em última análise, o único país que Napoleão não conseguiu submeter, militarmente, foi a Inglaterra. Aí, ele teve a ideia, eu diria, maluca, de proibir todos os países da Europa comerciar com a Inglaterra. Ele chamou de bloqueio continental. Nenhum país podia mais comprar e vender com a Inglaterra. Portugal era completamente dependente do comércio com a Inglaterra. Inglaterra já estava industrializado, os produtos industrializados, ela vendia e Portugal conseguia vender o seu vinho. Até hoje, o vinho do Porto é uma guloseima muito querida dos ingleses. Não só dos ingleses, mas dos ingleses sobretudo. Então, obviamente, nem os espanhóis, nem os portugueses se submeteram ao bloqueio continental de Napoleão e Napoleão, muito correto, ameaçou, fez, ocupou a Inglaterra, tornou o irmãozinho dele rei da Inglaterra e os ingleses reagiram com guerrilha, a guerrilha começa na Inglaterra contra as tropas de Napoleão, uma baita guerra e também substituiu o rei de Portugal que veio ao Brasil para se salvar com a ajuda dos ingleses. Eu queria, para terminar essa aula inaugural, falar da classe operária. A situação dos trabalhadores nas fábricas, não só eles eram miseravelmente mal pagos, mas não tinha praticamente limite de jornada de trabalho. Trabalhava-se 15 horas por dia, se necessário 17. Os donos da fábrica determinavam quando começava o trabalho e quando terminava o trabalho. Os trabalhadores não tinham nenhum direito. Isto é uma coisa importante. A Revolução francesa foi um avanço político, intelectual, ideológico, enorme. Mas aprovou uma lei que proibia os trabalhadores de se organizar. Essa lei foi importante. Por quê? Porque eles eram a favor do livre mercado, gente. Quando os trabalhadores formam um sindicato e todos vão parar de trabalhar até que venha o aumento que eles estão reivindicando, eles criam um monopólio. Está correto? Monopólio não pode. Então, a classe operária e industrial ela nasce sem nenhum direito. Eles são cidadãos no papel. Eles não podem formar sindicatos, não podem formar cooperativas, não podem lutar por direitos que eles não têm, mas podem conquistar. E eles se organizavam. E lutavam. Na Inglaterra, a justiça condenava trabalhadores que tivessem organizado, se organizado para lutar pelos seus direitos ao desterro. Só para vocês terem uma ideia do que significa isso, essas pessoas eram enviadas para a Austrália. A Austrália fica literalmente do outro lado do mundo. e, pelo que eu sei da literatura, menos da metade das pessoas chegava com vida na Austrália. Era uma semi-condenação à morte. Aí começa o socialismo, aí começa a luta de classes, aí começa o PT, se vocês me permitem, não no século XVIII, mas nós somos herdeiros dessas lutas e do que se produziu com elas. Na Inglaterra, num certo momento, foi revogada a proibição dos sindicatos. Então, formou-se não só um grande número de sindicatos, mas se formou a CUT, a CUT inglesa, a chamada União dos Sindicatos, dos Trabalhadores de todo o país, Inglaterra, chamado Reino Unido, Inglaterra, país de Gales e Escócia. E aí aparece uma figura que para mim é fundamental. Era um inglês, tinha um nome em inglês, evidentemente, Robert Owen. Para quem quiser escrever, O-W-E-N, Owen. Esse homem foi fundamental. Quem pela primeira vez usou a palavra socialista foi ele. E ele era grande administrador de empresa. Ele era sócio de uma grande tecelagem. Grande quer dizer com, sei lá, centenas de pessoas. Só que ele achava que o... Olha, gente, nessa época, crianças eram usadas nas fábricas. Crianças de cinco anos, que, obviamente, não podiam trabalhar 15 horas em seguida. sabe o que que eles faziam? Os donos das fábricas amarravam as crianças às máquinas para conseguir que elas ficassem de pé e fizessem o que elas tinham que fazer. E as crianças morriam muito. Enorme mortalidade infantil. Eu estava falando de Roche dele, porque tem um episódio que eu esqueci de mencionar, mas acho que vem a calhar. Os trabalhadores de Roche deles, sabendo a porcaria que eles tinham que comprar para se alimentar, criaram um moinho. As primeiras cooperativas do mundo foram feitas para moer trigo e permitir fazer um pão puro, e não com porcaria dentro. Quando o moinho de Roche dele produzia e, evidentemente, vendia o que produzia aos próprios trabalhadores, sócios da cooperativa, eles reclamaram. Disseram, mas vem cá, essa farinha não serve, tem um gosto estranho. Fizeram essa reclamação. E aí os dirigentes da cooperativa que quer dizer não é estranho, não. Não tem os produtos químicos que estragam a saúde de vocês. É o mesmo caso hoje da agroecologia. Nós estamos procurando produtos alimentares puros para preservar nossa saúde e nossa vida e preservar também o ambiente. Na época, não havia nada, não havia inspecção, etc. Mas, os sindicatos foram autorizados. Continuando um pouco mais da história de Robert Owen, quando ele criou a fábrica, ele resolveu que criança não é trabalho, não é lugar de criança, a fábrica não é lugar para criança. Ele criou escolas para as crianças. As crianças devem aprender em escolas. ele usou o dinheiro da empresa para dar aos trabalhadores condições, eu diria, dignas de vida. Não só escola para as crianças. O caso das crianças foi fundamental, mas também em casas. E também é uma limitação da jornada. E quando os sindicatos criaram a primeira CUT do mundo, a primeira central de sindicato, imaginem quem eles convidaram, Robert Owen, o próprio patrão, mas um patrão que era oposto aos patrões. E Owen tinha sócios e ele e os seus sócios ganhavam mais lucros do que os outros que martirizavam os seus trabalhadores e os matavam, não é verdade? Muito obrigado. Isso foi um fato que tornou Owen célebre, o grande benfeitor que ainda sente lucros altos. Como é possível? Como é que se explica que ele fazendo uma jornada de trabalho de 10 horas apenas, quando os outros faziam de mais de 15, quando ele não permitia que as crianças fossem trabalhar e assim por diante, como é que ele conseguia ter mais lucros do que os concorrentes? A explicação é simples, porque seus trabalhadores produziam muito mais. Não é que eles amassem o Owen, talvez amassem, eu não sei dizer, mas basicamente trabalhavam menos, se cansavam muito menos e morriam muito menos. Trabalhadores com condições de saúde e que, enfim, não fossem lá, não era uma vida fácil tão, mas era uma vida decente. Produziam muito mais, não por amor para o Owen, mas que meramente podiam fazê-lo, faziam. Isso depois tornou-se uma enorme lição para a burguesia, de que preservar pelo menos a saúde dos trabalhadores, mas mais do que isso também, uma vida mais digna, era uma coisa lucrativa e boa. isso se deve a Robert Owen. Não é ele sozinho, ele tinha sócios, tinha partidários, mais tarde, ele inventou o socialismo. Eu não conheço muito bem, eu gostaria de ler uma boa biografia do Owen, mas o que eu li é insuficiente. Eu sei que ele teve uma ruptura com a religião. Eu acho que a religião era um... O Marx chamou de ópio do povo, que também não é justo. mas ele... Uma das ideias fixas do Owen é de que nós somos o que fazem de nós, pela educação. Se você quiser gente boa, inteligente, solidária, etc., ele era contemporâneo da Revolução Francesa. Você tem que ter escolas, escolas boas, e, enfim, ele escreveu. Ele era o autor e um autor importante. Ele foi chamado por Marx e Engels de utópico. Não ele só. Surgiu outros importantes na França, vários, autores também críticos dessa superexploração do trabalho humano. E escreviam muito e faziam propostas que são, até hoje, extremamente importantes para o socialismo. Uma delas é o... são propostas de que os trabalhadores se unissem em comunidades vivessem juntos e trabalhassem as famílias, viveram mais ou menos no mesmo condomínio e a criança, o jovem, o adolescente, tinha o direito de escolher o que ele queria ser, que tipo de trabalho ele gostaria de aprender a fazer. Isso era uma ideia dele, do Fourier. O nome dele era Charles Fourier. Fourier, como autor, eu diria, quase tão importante quanto o Carlos Marx. Para a época, porque ele era bem anterior. Marx foi o fundador da economia, entre outras coisas. O fundamental a contar para vocês é isso. Owen aceitou ser o presidente da CUT da época, sendo o empresário escolhido pelos trabalhadores. Ele traiu, se você quiser, a sua classe. E aí aconteceu uma coisa fantástica, pelo menos para mim. Acho que vai ser para vocês também. Quando os trabalhadores faziam greve, os donos, os empregadores, faziam o que em inglês se chama lock out. Isso em português significa fechar e deixar de fora. Eles fechavam as fábricas e os trabalhadores não podiam trabalhar, mesmo querendo, até que eles abrissem mão das suas reivindicações. hoje, no Brasil, isso é proibido. Não é permitido que eles façam isso. Na época, na Inglaterra, ninguém tinha ainda inventado isso e foi feito. Então, as fábricas fechavam. Havia a greve dos trabalhadores e a contra-greve dos patrões. O que acontece, então? os consumidores não são mais atendidos. As pessoas que precisam comprar o que eles produziam, não havia produção nenhuma. Mas já havia o Roche dele, já havia a cooperativa. Os trabalhadores de engreve passaram a produzir em lugar dos seus patrões. Esse é o desenvolvimento das cooperativas de trabalho, até hoje. Essa é a origem. E eles conseguiam. Eles conseguiam vencer greves quando o local que se voltava contra os excluidores. Essa é a origem da economia solidária, minha gente. Faz parte desse quadro. Eu estou chegando no fim. Não que o assunto tenha se esgotado. Eu precisaria ficar aqui pelo menos mais uns três dias. mas teremos possibilidades. É minha aula inaugural, mas se os companheiros me convidarem, darei outras. Mas o fundamental... Obrigado, companheiros. O fundamental que eu queria passar para vocês é de que as lutas operárias que transformaram o nosso companheiro Lula num herói, ele é um herói. conquistou de volta para os trabalhadores o direito de fazer greve durante o regime militar. Ele foi o único presidente de sindicato que teve a ousadia de dizer não, eu convoquei essa greve. Isso iria para a tortura normalmente, mas já em 1978, o Geisel, que era o presidente da República, estava preparando a saída dos militares do governo. Ele anunciou isso, uma saída vagarosa e segura. Mas ele não reprimiu a greve aqui da indústria automobilística e, a partir daí, a greve tornou-se novamente possível em nosso país. Como Lula, há outros também heróis dessa luta tendo. E as suas vidas vale a pena perseguir. Não vou... Tem coisas além e espero que me convidem de novo. Eu gostaria de contar mais histórias. Mas a história fundamental é essa. surgem duas novas classes que são fundamentais até hoje no Brasil, na Europa, na China, onde for. Patrões e empregados. Mas surgem com os patrões e os empregados a negação da relação de subordinação, que são as cooperativas, que é a economia solidária. Isso que eu quis dizer. houve uma revolução científica que significou um enorme progresso para a humanidade, caiu enormemente a mortalidade, as pessoas viveram mais longamente, com saúde e assim por diante, como resultado da Revolução Francesa e como resultado da Revolução Industrial. industrial. Mas o resultado benéfico da Revolução Industrial se deve a Owen e os outros heróicos lutadores por democracia, por direitos aos trabalhadores. Ele foi um líder operário sendo administrador de uma grande empresa. Isso chama-se dialética. era isso, companheiros. Eu proponho, não estou indo embora, não, que agora a gente possa dialogar. Monólogo, acho que já chega. Então, seus companheiros quiserem, não só colocar perguntas, não, se tiverem críticas ao que eu falei, eu quero aprender. Se tiverem outras coisas que eu não mencionei, eu deixei de fora muita coisa, minha memória já não é o que devia ser, mas acho que o essencial é eu conseguir passar para vocês. Mas eu gostaria de ouvi-los e poder responder. Obrigado.